Meu, cê tá ligado, né? Cê sabe como é, acho que cê tem que botar um bagulho pra fora, né? Cê precisa compartilhar umas paradas Que fazem parte da tua vida, tá ligado? Esse bagulho aqui eu nunca contei pra ninguém Bem que eu queria, né amor? Saber quem eu sou Por que que eu faço isso? O que eu já fiz por amor? Às vezes me tranco no quarto, acho rap um desperdício Eu sabia que era difícil E se eu não nasci pra isso Queria mais de mil livros Ouvia mais de mil gritos Nas ruas que eu andava Corria por alguns riscos Queria sobriedade Eu tava num pesadelo Então escrevi essas linhas Equilibrando meu peso Procurei o meu lugar Juntei grana pra gastar Comprei espuma pra parede E um mic bom pra gravar Filmei no meu celular Mas fita que vão sair E não era um 4K Era K47 Sete anos nesse corre E ainda nem dei muita sorte Precisando preencher esse vazio Com hipnose, santa dose E outras frutas de família Esses problemas Que eu nunca se sentiu preso Mesmo sem cortar algema Mas orgulho de verdade Fude dar pra minha véia Entrei numa faculdade E ajudei com as coisa dela Hoje afasto a vaidade Sem lidar com esses esquema Mãe sou homem de verdade Bati na porta da cena Eu tentava de ano em ano Encontrava algum dos meus mano Pedir pro Johnson uns beat Mandou uns trap insano E vaciamos alguns planos Nós Gustavo, Tom Zadane E a vida fica mais fácil Tendo alguém que te acompanhe Arrumei um escritório Eu precisava trampar Vixinho terno e a gravata Ouvindo Kendrick Lamar Desenhava umas linhas na mente Acendi uma fumaça quente Queimava meus próprios dentes Robigo, te amo muito Queria trazer pra perto Nosso laço é eterno Irmãos de uma vida junto Sinto saudades de casa Amanhã eu vou encontrar Meu cachorro, minha família Um abraço na tia Lia Chama minha avó pra dançar Gastar uma grana boa Vi que eu tô muito magro E que Deus me abençoa Se esbagulho de responsa Pagar conta e calcular Se vai sobrar um trocado Colar no show do BK Ou do Brawl Na real Tô brotando em qualquer bico Onde tem rap nacional Tá, tá ligado o que eu quero Hoje venci minha preguiça Preciso me preparar Imagina se eu gravo um clip Será que alguém vai baixar? Queria viajar o país Conhecer a minha terra Dizer que hoje eu tô feliz E que a vida vale a pena Ontem venci a angústia Obrigado por escutar Essa foi a minha denúncia Câmbio Pode desligar